Seja bem-vindo a um novo olhar da União Brasileira de Karate Goju. Quando se constitui uma organização, se constrói também uma família. Temos isso em mente em cada um de nossos eventos. E queremos que cada encontro, treino, curso, campeonato, não somente preencha a parte técnica desportiva. Queremos reunir olhares, pessoas e ideias em torno de uma só família de artistas marciais. Essa é a visão do futuro e abrimos aqui mais um espaço para que o Karate seja visto de forma humanizada e sem violência. Uma organização desportiva que busca a união dos atletas, o intercâmbio técnico, a inspiração à paz e a vontade de transformar.